Música Nós estamos aqui hoje no Sesc da Ceilândia num evento que é chamado de Festival Recreativo Especial onde envolve quatro centros de ensino especial Ceilândia, Centro 1 que é no Pessu, Centro 2 no Setoó Samambaia, Braslândia e ainda temos a participação da APAED que faz parte da Regional de Itaguatinga e nesse nosso evento hoje nós estamos comemorando já o décimo evento há dez anos que esse evento vem crescendo ele se iniciou aqui na Ceilândia e tomou uma proporção maior já tivemos participação já do Centro de Santa Maria mas infelizmente a distância não fez com que o centro pudesse estar participando constantemente com a gente mas já é de interesse de outros centros estar participando esse já é o nosso décimo evento, ele vem crescendo e o que a gente está fazendo aqui é tentar mostrar para o mundo, para o Brasil, para a Brasília a força que o ensino especial tem dentro dessa cidade e o valor que cada um desses alunos pode oferecer para a sociedade então a gente busca a interação entre os alunos e a comunidade com atividades esportivas e culturais de forma tal que eles possam mostrar o que eles são capazes esse evento ele é realizado sempre no mês de outubro e ele visa proporcionar aos nossos alunos interação enquanto os nossos alunos se encontram com os outros amigos das outras escolas para viver em momentos de recriação momentos de esporte onde há competição no caso do futebol e da queimada eventos culturais, apresentações temáticas tem folclore, dança clássica então é uma mistura de recriação atividade física e atividade cultural esse é o FREC ele é realizado em 4 dias o primeiro que é o da abertura hoje aqui com a parceria com o SESC amanhã nós estamos no clube da Associação Portuguesa onde os alunos vão vivenciar piscina vão vivenciar diversas atividades no terceiro dia no centro de ensino especial 2 todos os alunos são recebidos e é onde acontece a disputa de futebol e de queimada além de outras atividades como ecoterapia massagem tratamento odontológico diversas áreas são atendidas nesse dia e no último dia que é a sexta-feira cada escola faz um momento com seus alunos é o momento da festa das crianças que é onde é finalizado o FREC